Bolsonaro disse que foi uma pena que o militar brasileiro não tenha sido pego na Indonésia. Ele disse isso porque lá na Indonésia há pena de morte para tráfico de drogas. Dois brasileiros já foram executados lá recentemente. Mas o que Bolsonaro está dizendo, talvez ele não saiba, ou talvez ele esteja falando sempre aquele monte de asneiras que ele fala sem pensar. Mas de fato, se fosse na Indonésia, seria melhor. Seria melhor para ele, inclusive. Por quê? Porque esse rapaz, esse militar sargento, bolsonarista até o último fio de cabelo, ele não agiu sozinho. E mais do que isso, ele é a ponta de um grande iceberg que contamina setores da república com a coca, com a droga. E o tráfico não só passa por aqui, ele passa e também fica. Os meus passarinhos já disseram mais uma vez, e agora são outros passarinhos confirmando a mesma coisa. As forças armadas não estão controlando a maneira como vários dos seus elementos se envolveram com a droga. Lembra da guerra do Vietnã? Vocês mais jovens não sabem. Mas chegou um determinado momento que o trânsito de soldados entre o Vietnã e os Estados Unidos havia se tornado praticamente uma correia de transmissão da droga do Oriente para o Ocidente. A droga barata colhida no Oriente vinha para o Ocidente e fazia fortuna. No começo, essas coisas se fizeram a partir do próprio aparato militar. Ou seja, dezenas de pessoas usando heroína para conter a dor na guerra acabavam vendendo parte da sua droga do direito à droga que cada soldado tem morfina, heroína e isso se tornou um comércio extremamente deletério horrível nos Estados Unidos. sujeito chegava para morar naqueles lugares abandonados americanos ou em hospitais para veteranos de guerra muitas vezes a família já não acolhia mais o cara estava solitário praticamente enlouquecido pela guerra sem uma perna sem um braço com dores horríveis e quando a dor começava a virar uma coisa de costume ele passava a droga para outro sem contar as mortes havia uma coisa da mais degradante que era soldados atrás de cadáveres que tinham heroína que carregavam heroína ou morfina por conta da dor empacotavam aquilo e mandavam para o ocidente depois veio a própria droga cultivada no solo asiático chegou um determinado momento que a guerra do Vietnã era um foco de problema para os Estados Unidos inclusive esse o tráfico as autoridades no exterior estão de olho no Brasil meus passarinhos me disseram que há duas correntes de polícia no exterior inclusive com a Interpol já há algum tempo mapeando as forças armadas brasileiras por conta do tráfico por conta do elo das forças armadas principalmente agora com o envolvimento das forças armadas já há um ano já há um ano no Rio de Janeiro e convivendo com o tráfico e com a milícia de modo que daqui a pouco Bolsonaro vai se arrepender de ter brincado com isso e nós vamos passar mais vergonha e nós vamos ver que não só a nossa justiça não funciona mas as nossas forças armadas não eram aquilo que a gente pensava que era eu não falo isso com alegria não falo isso com uma profunda tristeza porque vem chumbo grosso aí daqui a pouco eu volto